Jair Silva aqui, chegando aqui na UPA, aqui do Cláudio do Andrade, encontrei a missionária Simone. Simone, falei um pouquinho, esse projeto que vocês têm aqui é sempre, nos hospitais, nas clínicas na UPA, como é que funciona? Quais são os dias? Os dias que nós estamos tendo agora é dia de terça-feira, estamos aqui na UPA, trazendo aqui uma alimentação, não só a alimentação para alimentar a carne, mas sim também a alimentação para alimentar o espírito, porque não adianta a gente querer estar alimentando e algo ficar diferente na pessoa, a gente esquecer do nosso espírito, que tem que se fortalecer a cada dia. Nós estamos aqui não só entregando a comida, porque a gente sabe de várias pessoas que aqui estão e não está tendo condição de comprar. Tem pessoas que vêm de outros lugares, chegam aqui pela manhã, passam dois, três dias e o que alimenta é tão pouco. Então o que a gente está fazendo é o quê? É trazendo a alimentação delas para que se alimente o corpo e também o espírito, que nós estamos trazendo a palavra de Deus. Porque é um dos fundamentos nossos, é que cada um conheça que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. O Senhor não é esse trabalho, a senhora falou, todas as sextas-feiras? Não. É de 15 em 15 na terça-feira, porque tem terça-feira que a gente está fazendo trabalho nos lares, levando a palavra de Deus às pessoas, os doentes em casa. Esse é um dos nossos trabalhos. Temos também outros trabalhos, também, sexta-feira, a gente está sempre na UPA. Na UPA, né? Na UPA não, na Unaco, desculpa. A respeito assim, no ser da cidade, vocês fazem esse tipo de doação durante a noite, para as pessoas que dormem na rua? É, temos isso na igreja, na nossa igreja também, lá do Sobradinho. Eles fazem os trabalhos de levar alimentação para as pessoas que estão no meio da rua, né? É sempre bom fazer esse tipo de trabalho, porque a gente tem pessoas aqui que não tem condição de fazer um lanche, né? É isso mesmo. Então, você já traz uma sopa, um mingau, um fortificado, é isso mesmo, um mucuzá. Devia ter outras pessoas, de outras igrejas, outras... Tomar essa iniciativa também, né? Que é muito boa, né? É isso. Ajudar sempre o próximo, né? É sempre bom. E o propósito da gente é que eles venham a conhecer mais também a Cristo, né? E também muita gente necessitada. Às vezes a gente pensa que, ah, fora, em outros países, estão passando fome, então... Mas você não sabe que, perto de você, tem alguém passando dificuldade. Então, o propósito da gente é trazer a paz interior nas pessoas, né? E que elas iam se alimentar. Se muda a equipe hoje, tem quantas pessoas hoje aqui com você? Aqui eu tenho... Eu acho que eu estou com sete a oito pessoas nessa base. Sempre a gente tinha essa quantidade de pessoal trabalhando, né? Ainda faltou as pessoas, né? As três pessoas ficaram sem vir hoje. E queremos fazer mais, porque a gente quer, assim... Cada dia da semana, a gente colocar um grupo... Só isso, uma nada... Para estar fazendo esse serviço. Porque o nosso serviço não é somente aqui. Você tem algum tipo de ajuda, algum patrocínio? No momento, só nós mesmos. A igreja Viver em Cristo. E os membros da igreja é que nos ajudam com verduras, café... Materiais para fazer o mucuzá, material para fazer o migal. É os próprios membros da igreja mesmo que estão nos ajudando. Se tiver algum empresário, alguma pessoa que quiser colaborar, como é que faz para encontrar vocês? Eu sou missionária ali da igreja Viver em Cristo, na Fraga Maia. Quem puder ajudar, a gente está lá esperando. Missionária, vocês têm uma rede social, alguma coisa assim? Rede social, para a pessoa entrar em contato? Olha, tem a rede social da igreja mesmo. Viver em Cristo. Viver em Cristo. Pronto, pessoal. Vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, essa turma aí. Simone vai aqui comigo. Vai aqui, missionária. Mostra esse lanche aí, o pessoal aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Amém? Boa noite, boa noite. Esse lanchezinho aí vai calhar, né? Para dessa, né? Pronto, aí eu mostro aqui para vocês o trabalho aqui do pessoal. Obrigada. Obrigado. Abre um cosquizinho desse aí para ele. Vem que tomar um suco. Tem um suco aí, querido Deus? Toma um suco. É, como eu sou filho de Deus, né? Também vou... Fica à vontade. Gente, parabéns. Um belo trabalho de vocês, uma boa ação, que os empresários que estiverem vendo essa live aí quiserem colaborar. Como a missionária falou, a igreja é viver em Cristo. É, na Fraga Maia, né? Na Fraga Maia. Qual é o endereço lá? É, Rua Fraga Maia. O número da igreja de lá já é... 5.339. 5.339. 5.339. Tem esse jovem aqui participando também, né? Sempre participa, né? Temos uma equipe muito grande de jovens. É, Eduardo. E aí, é um prazer você estar fazendo esse trabalho, né? Hoje, com certeza. Gratificante, né? Bastante. Maravilhoso. Tem mais jovens lá, sua idade, pessoal que está ajudando. Tem, tem muito. Demais lá na nossa igreja. Tem mais um aqui, ó. Está meio tímida, mas vai para lá. E esse trabalho aí? Como é que é bom para você? Vale a pena, né? Vale a pena. Normalmente vocês ficam até que horas aqui? A gente não tem horário, né? Acabando aí, né? Acabando aqui, a gente está indo. Mas é um prazer estar fazendo esse trabalho, né? Ter amor ao próximo, né? Se mais pessoas tivessem iniciativa de fazer isso, né? Tem tantas pessoas que recebem esse tipo de ajuda. Obrigado. Vou mostrar o trabalho para vocês aqui, ó. Esse pessoal aqui está na frente da UPA aqui. Funcionaram mais alguma coisa a acrescentar? Obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer. Já a pessoa quiser ir todas as sextas-feiras, né? Todas as segundas. Toda terça. Ah, é terça hoje. Pronto. Por enquanto, mas a gente quer vir todos os dias. Pronto, gente. Se você quiser entrar em contato aí, pronto. Que Deus abençoe. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado, né? Vou mostrar aqui, ó. Está em frente a UPA, o pessoal trabalhando. Como eu falei, né? Tomar um mingauzinho agora. A gente, boa noite. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.